O que você está prontando, Pietro? Ah, eu vou ter essa capinha e vou pôr nesse. Não sei se vai dar certo. Eu faço uma gambiarra. Deixa eu colocar mais... Gambiarra? O que é uma gambiarra? Ó, aqui tem uma gambiarra pra ele não cair quando eu pôr a hélice. Isso é gambiarra. É alguma coisa de improviso, né? É pra improvisar. Hum, entendi. Eu tenho que... aqui, ó. E você sabe soltar isso, Pietro? Deixa eu ver. Eu tiro isso daqui. Ih, nossa. Dá a minha ajudinha aqui? E eu não sei fazer isso. É só puxar pra... pra... pra acabar com força que dá isso aí. Ele não tem uma travinha aí? Não, olha. Ele só tem isso aqui, ó. Pra travar. Não vai conseguir, Pietro? Não, eu desisto desse. Desiste? Vai fazer o quê? Acho que eu vou pegar outro, né? Vou pegar aqui outro. Achei um bom aqui. Achei um bom? Achei. Desiste daqui. Não quero. Agora vou deixar esse daqui, ó. Ah, esse já tá solto. Olha que facinho. Chegou. Papai. É o papai? É o papai? Uhum. Agora eu vou fazer aqui a... A gambiarra pra... Colocar essa capinha nesse, gente. Durante. Agora eu vou abrir. Precisa colocar alguma coisa pra prender. E... Tem que fazer uma gambiarra. O que é? É que eu vou fazer uma gambiarra aqui, pai. É, Enfimão? Como é que tá chegando? Fazer uma gambiarra aqui. Vai demorou, mas tá chegando. Então, vou lá mais o negócio, vai. Nossa, o que tá subiando? Eu. Deixa eu ver se eu dá pra fazer essa gambiarra. É, não. Não prende. Dá pra fazer mais papel. Mas segura aqui pra mim. Pra ficar certinho. Encaixa certinho. Você quer que segure assim? Espera um pouquinho mais pra cima. Aqui. Ih, eu acho que isso não vai. Não vai dar certo, não, Pedro. Vai sim. Você e suas invenções. Tem que passar por aqui pro dedo. Espera. Deixa esse lugar aqui, ó. Não vai dar certo assim, Pedro. Tá prendendo aqui. Olha que... O que você quer fazer? Não vai dar certo. Olha ali que chegou. Grava ali. Olha que chegou ali, ó. O que chegou ali? O papai. Papai tá na área. Vai vir aqui me ajudar a fazer essa gambiarra? O que você tá aprontando aí, cara? Eu vou colocar essa capinha nesse sentido. Que história é essa? Que história é essa? Você inventando história? Eu tava até... Como que você vai colocar essa capinha aqui, cara? Colocar com fita! Ai, grudou aí. Com fita! Tem certeza que fita segura? Sim, tem que colocar por aqui, ó. Preciso por aqui. Vamos fazer o seguinte? O quê? Vamos fazer... O papai vai tirar a ideia aí. O quê? Música Travou! Travou! Deixa eu ver Oxi! Pra que tropeçado no ventilador? Maravilha! Ih, não funcionou! Ih, não funcionou! Acho que ele tá muito deitado, ele tem que levantar um pouquinho Ah, aqui ó O vento não tá muito bom aqui, ó Quase Quase foi Tá prendendo uma capinha Tá prendendo aqui, ó Na capinha, ó Vai! Tem que pôr a capinha mais pra trás Vai lá, agora deu certo Mas é que é esse ele... Vai cair a eles! Essa vai cair a eles Eu vou fazer uma gambiarra aqui, ó. Você vê essa gambiarra que eu vou fazer, ó? Tem uma gambiarra aqui, ó, aqui, ó. Aqui embaixo. Eu vou descer um pouquinho aqui. Eu vou descer ele só um pouquinho aqui, ó. E eu vou descer ele só um pouquinho aqui. Olha aí, ó. Valeu! Olha que deu certo, Pietro. Não falei? Eu me tirou a dedicar a minha mão, viu? Eu não falei quando eu abaixasse a girar? É, você é inteligente, né? Porque eu tava mais alto, tava aqui, ó. É por isso que eu sei a gambiarra que eu sei, né? Você calculou certinho, né? Eu faço o encaixe certinho. Eu faço os encaixes certinho, né, mãe? É, você tá muito esperto. Eu vou mostrar, mãe. Gostei do teu engenho. Galera, deixa eu falar uma coisa. O que eu tô é mais pirada que quando ele faz um barulhinho aqui, ó. Agora, você tá... Brim, 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 brim. Isso aí. Ou se ele girasse pra cá ia voar. Ia girar o negócio. Ó, eu vou mostrar pra vocês. E se der, você é mais inteligente. Eu quero ir mais rápido. Tá bem? Pegou velocidade agora, Pedro. Vou ajustar a vantagem do coração. Só ir lá. Estou aqui, ó. Só ir lá. Ó. Aí, ó, gente. Cada vez girar mais rápido. Ó. Tem uma coisa que eu faço aqui. Vou mostrar pra mim. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui atrás, ó. Ó, tem um aí em você. Eu vou ali pegar ele. Vou pegar aqui ele. Aqui ele. O pesadão. Aqui, ó. Olha aí, ó. Os palitos é óleitos. Tá gigantada. Olha aqui, ó. Olha aí. Tá girando os três ao mesmo tempo, pai. Pai, olha aqui. Olha aqui que eu fiz. Três ao... Top, cara. Que top, hein. Três ao mesmo tempo. Sou de bola, pai. Você é o cara, hein. Eu sou esse que eu vou pegar a certa. É, isso aí. No, ó. Aqui, ó. Dá pra tirar essa Lzinha. Sabia que se colocar essa Lzinha aqui, vai girar muito rápido. Vai girar cada vez mais rápido. Nesse manchador, além que ele é um manchador, essa vai dar ele mesmo. Osco, coloca uma hélice dele maior. Vai girar muito rápido. Vai fazer assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu já...